Não podemos estar só, nós, os dois Senão a gente aí vai beijar Acho melhor evitar, não podemos falar Só nós, os dois Senão a gente aí vai se amar E não vou negar Que aí não tem como, não estragar tudo Não tem como, não estragar tudo Que aí não tem como, não estragar tudo Não tem como, não estragar tudo E eu sinto no tom quando falas O desejo que pára no ar E eu sei que tu queres e eu também, baby, quero Mas sabes que não, não dá E o melhor que a gente tem a fazer princesa É deixar de falar Porque eu sou errado e o meu catálogo diz Que eu cuio e cuio bem É bom demais nosso pecado E tu tens notado que eu quero um pedaço desse mau caminho E tanto faz Se tu tens de ambos Porque eles falham no meio Se o assunto for te amar Não podemos estar só, nós, os dois Senão a gente aí vai beijar Acho melhor evitar, não podemos falar Só nós, os dois Senão a gente aí vai se amar E não vou negar Que aí não tem como, não estragar tudo 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 Não me sou evitado Se eu evito, tu evitas, não existe nós Temos poucas coisas, mas receio ver-nos sós Perdidos no meu espaço Vou ser no maio Essa cena da bebocho vai ser dois a dois É errado quando o amor não está certo Mas ter incubado o sentimento Fingi que entre nós não há desejo Eu penso em ti, o meu banho demora mais tempo Eu ouço o teu desabafo Mas eu não quero saudar o meu ombro de amigo Agora me diz o que eu faço Sinto temida desde o último abraço Tô nessa onda Me afogo por ti, juro foi essa intenção E nessa boca Compartilho contigo a mesma respiração Não podemos ter só, nós, os dois Se não há gente aí vai beijar Acho melhor evitar, não podemos falar Só nós, os dois Se não há gente aí vai se amar E não vou negar Aí não tem como, não estragar tudo Não tem como, não estragar tudo Aí não tem como, não estragar tudo Não tem como, não estragar tudo Então vamos ser em casa Olá chate nuvem, já te quero há muito tempo Desde o Jacimar que espero para esse momento A verdade é que eu, tamava num canto Parece sereia feitiço no canto E por um espanto, tu correspondes ao meu atentado Mão no pescoço, picas maluca com essa voz de macho É isso que eu quero, lábio nos lábios Aí não tem como, não estragar tudo Aí não tem como, não estragar tudo Então vamos sobrevitar Tchau Tchau